Boa tarde, caindo a noite, mas ainda deu para fazer esse registro aqui da represa. Olha isso, são os patões ali. Os patinhos aqui, asqueiro, asqueiro. Vou ver até onde eles deixam chegar perto. Estão sumindo já, começando a noite. Olha isso. Olha que pintura. É a pintura, né? Para mim isso aqui é um espetáculo. Olha ali os patões, mas os de lá de cima são maiores. Parece que aqueles lá ficam em uma área mais selvagem. Mas olha isso, caindo da tarde. Tudo isso aqui onde eu estou andando era água. Isso aqui secou bastante. Com a seca, com a estiagem. Olha isso. Que lugar. Lá uma garça lá na frente. Agora os animais se recolhem, né? Vão para a casinha deles. Para o ampuleiro. Vão dormir. E embaixo, aqui é onde os pescadores colocam seus carros e vêm aqui para pescar. Olha isso. Olha isso. Tem uma vertente que vai para cá e tem uma vertente que vem dali, olha. Passei lá em cima. Olha isso. Bauru podia ter uma dessa, né? Então. Então. Botucatu fez uma reservação aí para os próximos cinquenta anos. Uma barragem lá e Bauru podia ter uma iniciativa dessa. Mas fica complicado com o que a gente tem visto ultimamente. Mas vamos voltar a falar da natureza. Olha aqui. Que cair da tarde. E o passarinho cantando ali, olha. E nessa mata ciliar aqui, que envolve toda a represa, é também um corredor ecológico. Uma área de preservação. Olha aqui. Que imagem. Que pintura. Deixa eu encerrar por aqui porque ia ter um longo creche até em casa. mas, como a vida é curta, a gente tem que aproveitar cada momento. Ali uns patinhas pequenininhos, eles não crescem porque eles estão ali na frente. Agora não dá para ver que eles estão bem dentro da água. E os quero-queros, né? Se tivesse mais tempo ia até lá na frente. Se tivesse mais claridade. Mas, enfim. É isso. Rolê e Aventuras. Rolê e Aventuras. Se inscreva, comente, compartilhe, acione o sininho e prestigie o canal. E no próximo feriado vai ter um... No próximo segunda-feira é um feriado. E a gente está organizando com os colegas aí dar um rolê. Eu não sei se vai ser por aqui, porque o organizador lá é muito confuso. Não vou falar o nome dele, senão ele fica bravo. Mas ele é muito confuso. Para que lado nós vamos? Mas, caso não haja nenhuma sugestão, eu vou sugerir que nós coloquemos esse... Contornar as duas represas aqui e duas usininhas que tem aí abandonadas. Eu descobri recentemente que são muito bonitas no lugar. Então... A expectativa é que tenhamos uns vídeos bacana. Olha lá, um monte de patinhos e quero-quero lá. Com as aves aquáticas ali na frente. Quero-quero. Deve ter um cuninho ali. Ele está reclamando. Ali. E uns vídeos bacana. Se os colegas concordarem. E... De todo modo a gente vem. Se eu vim até debaixo de chuva... Ontem... Olha lá, um patão, o bicão daquele lá. Olha lá. Deixa eu ver se consigo aproximar. O bicão dele. Que ave que será aquela? Quem souber aí que me segue no canal, comente aí. Porque eu sou muito ignorante nisso aí. Só gosto da natureza. Do verde, do rolê, de mato. De lugar ermo, de lugar bonito. Mas... Não me arrisca dizer que patinho que é aquele ali não. Então, novos vídeos a gente vai ter aí no próximo final de semana. Se tudo der certo em lugares bonitos. Olha lá. Tem um em cima de um tronco ali ó. Um galho. Cadê? Não dá pra ver. Cadê ele? Ali. Tá reclamando de alguma coisa aí. Acho que só eu que tô perturbando a paz dele. E... Novos vídeos semana que vem. É isso. Se inscreva, comente, compartilhe, acione o sininho e prestigie o canal.